Então, pessoal, aqui é a usina de asfalto, aqui que começa a produção mesmo do material. Esse monte de pedra que tem aqui ao fundo e atrás tem mais montes de pedras é o estoque da usina e funciona a céu aberto mesmo. Essas pedras aqui, junto com o cimento asfáltico de petróleo, formam o asfalto, né? E essas pedrinhas, elas vêm todas por essa esteira, e dali começa todo o processo de separação das pedras, depois junta com o cimento asfáltico, o caminhão fica ali embaixo esperando, e ele carrega esse asfalto numa temperatura de 150 graus, que dura mais ou menos 6 horas para poder fazer aplicação em toda a cidade. E aí